dois meses de mandato da presidente Dilma Rousseff. E aqui em Fortaleza, o programa Segundo Tempo do Ministério do Esporte, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do município, vai capacitar e aperfeiçoar cerca de 100 coordenadores e monitores. Essa capacitação será realizada nos próximos dias 31 de outubro e 1º de novembro no ginásio Paulo Sarazate. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o secretário de esporte de Fortaleza, Evaldo Lima, boa noite. Obrigada por ter aceito nosso convite. Boa noite, Alexandra. Boa noite, Ciro. É um prazer grande estar aqui no Estúdio News. Normalmente, eu estou assistindo ao Estúdio News em casa. É um prazer estar aqui ao vivo. Então, secretário, esse problema, essa crise no Ministério do Esporte, pode se refletir, de alguma maneira, no andamento do projeto Segundo Tempo aqui em nosso estado? Essa é uma oportunidade para tranquilizar os professores, profissionais de educação física, as organizações que são parceiras da Prefeitura de Fortaleza, e que o Segundo Tempo dará continuidade. O estado do Ceará é o único estado do Brasil que tem núcleos de esporte em cada um dos seus 184 municípios. E esses núcleos são exatamente os núcleos do Programa Segundo Tempo. Segundo dados da ONU, é o mais importante programa de inclusão social através do esporte do mundo. É referência para o mundo inteiro do Programa Segundo Tempo dentro da dimensão do esporte educacional, do esporte como elemento construtor da cidadania, contribuindo, inclusive, para a educação em tempo integral, já que funciona no contraturno escolar. Então, é uma forma de tranquilizar os professores, os pais, as crianças que são beneficiadas do Programa Segundo Tempo. Bom, secretário, e quem toca o programa nesses 184 municípios do estado? A gente sabe, bom, pelo menos as denúncias de supostas irregularidades dão conta de que o programa teria vindo aí de convênios com ONGs. Nós temos ONGs organizando também, ajudando a executar o programa no estado? Não, essa é uma excelente possibilidade para a gente travar esse debate. A gente não pode realizar um processo kafkiano. É necessário que a gente tenha os elementos mais fundamentais do direito, da ampla defesa, do contraditório. E não foi isso que aconteceu em relação ao ministro Orlando Silva. O próprio acusador, que na verdade é um criminoso, o convênio firmado com o João Dias, esse cidadão aí que está denunciando o ministro do esporte, ele não executou, o Ministério do Esporte cobrou que ele devolvesse 3 milhões e a partir daí houve essa onda de denúncia. Isso é uma coisa antiga, de 2005, 2006. Então, aqui no estado do Ceará, quem toca o programa Segundo Tempo é o governo do estado do Ceará, através da Secretaria de Esporte. Na cidade de Fortaleza, é a Prefeitura de Fortaleza, através da Secretaria de Esporte e Lazer. A imensa maioria, são 192 convênios do Segundo Tempo no Brasil inteiro. A imensa maioria é constituída por instituições federais, universidades, prefeituras e governos do estado. As parcerias com as ONGs é realmente uma minoria diante de todo esse processo. E agora a gente também deixar claro que também não pode se fazer aqui uma espécie de caça às bruxas em relação às ONGs. Inclusive porque nós temos muitas ONGs, evidentemente, muito respeitadas e, enfim, de alguma maneira que fazem. Isso é trabalho, que até complementa o trabalho. Agora, secretário, uma questão. Como é que fica, no caso, o PCdoB, que é o partido do senhor, o partido do ministro Orlando Silva, diante dessa crise, justamente com a possibilidade, aí o senhor pode esclarecer também, de perder talvez uma pasta estratégica nesse momento no país, que é a pasta do esporte, sobretudo quando a gente tem aí, daqui a dois anos, pouco mais de dois anos, a Copa do Mundo no Brasil e também as Olimpíadas em 2016. Bom, o PCdoB, quando o PCdoB, o Ministério do Esporte, se construiu a partir dessa formulação do Partido Comunista do Brasil, um partido que tem 90 anos de atividade e comprometimento com as lutas históricas do povo brasileiro. Antes do PCdoB assumir o ministério, na verdade era uma secretaria, era um ministério sem nenhuma importância, sem nenhum relevo. Foi sob o comando do PCdoB que foi criado o Programa Segundo Tempo, o PELC, Programa de Esporte Lazer na Cidade, as Praças de Juventude, a Copa do Mundo foi conquistada para o Brasil, a gente está muito feliz, porque a cidade de Fortaleza foi bastante contemplada com a Copa das Confederações e com a Copa do Mundo, as Olimpíadas de 2016. Quer dizer, são legados, e boa parte desses legados se deve à atuação do Partido Comunista do Brasil à frente do Ministério. Não há esta possibilidade do afastamento do PCdoB do Ministério do Esporte. Quem assumiu interindamente era o secretário executivo, o secretário Valdemar, e esse é um processo ainda em discussão. Se coloca o nome da Manuela Dávila, que tem uma profunda identificação com a juventude, a própria Luciana, ex-prefeita de Olinda, deputada federal, o deputado federal Aldo Rebilo, enfim, um momento estratégico, um momento em que o Congresso Nacional discute a lei geral da Copa do Mundo, em que uma série de questões que afetam a própria soberania nacional e que eram bandeiras defendidas pelo ministro Orlando Silva. Eu me refiro aqui, Ciro, à meia entrada dos cinemas, à meia para idosos, a ingressos sociais. Quer dizer, são questões que acabam entrando em conflito com interesses maiores e nem sempre muito esclarecidos. Ok, secretário. Obrigada pela participação aqui com a gente. Boa noite. Nós vamos agora ao internet.